O menino de vovó vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô Na casa de vovó, só nasceu em mantelado Chega fim de semana, vamos beber dobrado Vovó se preocupa com a farra dos latinhos E fica na calçada, só cantando assim O menino de vovó vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô Cabaré que eu não mando eu pecho Mulher com friscura eu deixo Vem com a Luan, piseiro do barão DJ Russo, 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 Sesc, momento Na casa de vovó, só nasceu em mantelado Chega fim de semana, vamos beber dobrado Vovó se preocupa com a farra dos latinhos E fica na calçada, só cantando assim O menino de vovó vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô Calma vovó, vamos ali no primateiro Amanhã o Cedinho, nós estamos de volta Vem com a Luan, piseiro do barão Ai!